Dia 29 de maio, um sábado, está sendo a data escolhida e anunciada por organizações, partidos políticos e entidades contrárias ao governo Bolsonaro como um dia para o ato nacional pelo Fora Bolsonaro. Manifestação nacional, é o que eles pedem, pelo impeachment. Só que há um dilema aí, há um dilema porque até hoje todo esse pessoal contrário ao governo Bolsonaro fez o que? Criticou as manifestações pró-Bolsonaro, que a gente tem visto aí todos os meses, acontecendo em diversos locais, provocando aglomeração. O que essas pessoas dizem é que, neste caso, seria diferente. Porque as pessoas vão usar máscara, as pessoas vão evitar aglomeração, as pessoas vão ter esta consciência. Será? Muita gente dividida. Muita gente que é contra o governo Bolsonaro, com medo de participar da manifestação, com medo de pegar o vírus. Especialistas dizendo que não deve haver manifestação, porque sim, há a possibilidade e a probabilidade, até, vamos dizer, de aglomeração. O fato é que alguns partidos políticos e algumas entidades, por exemplo, as Frentes, Povo Sem Medo, Brasil Popular, a Coalizão Negra por Direitos, que congrega aí dezenas de entidades, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o PSOL, o Boulos, a gente vai mostrar vídeo aqui, e outros partidos, meio ali, que falam, apoiam, mas não incentivam, é o caso do PT, por exemplo, tem membros participando da articulação, mas alguns com ressalva. Então, o que pode acontecer? Primeiro, o ato ser esvaziado, perder sua força. Isso ser usado contra os opositores do presidente do governo, Jair Bolsonaro. Isso acaba sendo como algo que vai enfraquecer o movimento. E, portanto, tem muita gente questionando esse chamamento aí. Muita gente questionando e dizendo que é uma contradição entre o discurso e a prática. Já que, como eu disse, até ontem, estavam criticando as aglomerações provocadas pelo presidente Jair Bolsonaro. E muita gente pergunta, e agora vão fazer o mesmo? Além da bandeira Fora Bolsonaro, manifestantes querem declarar apoio à CPI da Covid, pedir rapidez na vacinação, pedir o retorno do auxílio emergencial de 600 reais, são pautas desse ato nacional pelo Fora Bolsonaro. Também serão abraçadas pautas como a luta antirracista, o fim da violência policial, o ataque às privatizações, a defesa da educação pública. Acho que vão aproveitar a manifestação para se manifestar contra tudo que está aqui e não puderam fazer até agora por causa da pandemia. Eu vou colocar aqui para vocês agora um primeiro vídeo do presidente da UNE, que é o Iago Montalvão. Primeiro aí está a publicação, o post, que eles fizeram no Instagram, nunca é demais reforçar, ir às ruas não é abandonar as recomendações científicas. Vamos nos organizar para evitar ao máximo a disseminação do vírus, máscara, álcool gel, distanciamento entre pessoas. Mas o fato é que, enquanto esse governo não for impedido, mais vidas estão sendo arriscadas. O pessoal diz que não dá mais para esperar. Isso é um pouco a tônica do discurso de quem apoia essa manifestação no dia 24. Vamos ouvir? O presidente da UNE, o Iago Montalvão. Decidimos ir para a rua no dia 29 de maio. É justamente porque essa potencialização da disseminação do vírus é mais prejudicial para o nosso povo, para a vida do nosso povo, do que o fato de nós estarmos nessas manifestações desde que nós tenhamos os cuidados necessários para nós estarmos lá. Luciano Martins, olha, no Chile o povo derrubou a Constituição do Pinochet porque saiu às ruas mesmo enfrentando a Covid. Na Colômbia o povo saiu também esses dias e conseguiu derrubar uma reforma tributária contra os pobres. Já o Renato Becker está aqui, olha, mesmo com máscara, álcool em gel, distanciamento, sou contra. Prefiro que não seja feito para evitar contaminação. Há outras formas de se manifestar. Eu estou com o Renato. Há outras formas e deveria haver um esforço para procurar alternativas inteligentes, boas sacadas, que mostrem uma mobilização popular sem colocar as pessoas em risco e mais do que isso, sem repetir um ato que foi criticado até agora e que certamente será usado contra essas pessoas. E mais, se for um fiasco esse movimento, porque hoje no Clubhouse, aquele aplicativo do qual eu faço parte de manhã, a gente tem lá o nosso passadão do jornal falando das notícias, a gente fez uma enquete. A gente perguntou quantas pessoas pretendem ir porque a manifestação vai acontecer em vários locais, eu vou mostrar aqui já para vocês, e quantas não pretendem. Ganhou as que não pretendem ir. As pessoas estão com medo. E não é à toa. E não é à toa. Então, ainda corre esse risco de ser um evento esvaziado e isso ser usado contra os opositores de Jair Bolsonaro. Sabe aquela história do tiro sair pela culatra? É isso. Tiro sair pela culatra. Bom, enfim. O Luciano aqui de novo, ficar no Twitter e soltar pombas brancas dentro de casa não impede o crescimento desses fascistas. Aqui, a Marcela tem alguma ideia. Aqui veio o... Demorou, mas chegou. Bem-vindo, Raul. Bem-vindo, querido. A Marcela aqui. Podemos nos manifestar com panos pretos nas nossas janelas, usando camisetas com o nosso protesto escrito, nas redes sociais. Outras maneiras, né? Outras maneiras, Marcelo, procurando. Outras maneiras. Além disso, então, olha, deixa eu continuar aqui contando, mostrando pra vocês. Agora a gente vai ver uma postagem do Gregório do Vivier. Ele é um ator, comediante. Ele tá na internet também. Tem um canal dele no YouTube. Vamos ver o que ele tá dizendo. Dia 29, eu vou pra rua. Sem medo de ter cuidado. Mas com muito cuidado pra não ter medo. Fala aí da ilustração, tal, pra coluna, tal, link nos stories. Então, o do Vivier dizendo que vai. Tem uma outra postagem que eu achei muito interessante, que é a da Maria Bop. A Maria Bop é aquela que é chamada de a blogueirinha do fim do mundo, que faz umas postagens muito, muito inteligentes na internet, crítica, muito crítica ao governo Bolsonaro. E ela justamente expôs aí no Instagram dela essa dúvida, esse dilema que opositores ao governo Bolsonaro estão vivendo neste momento com relação a essa manifestação do dia 29. Vamos ver. Eu não tô no Brasil, eu tô no Uruguai. Eu vim pra cá a trabalho. Eu vou filmar uma série aqui. Eu tô durante sete dias em quarentena, nesse quarto de hotel. Mas, infelizmente, eu não estarei no Brasil para ir nas manifestações do dia 29 de maio. Eu postei aqui algumas informações sobre a manifestação, apoiando a manifestação. E teve muita gente que me chamou de hipócrita por apoiar um protesto no meio de uma pandemia quando eu critico as aglomerações que o Bolsonaro e os seus apoiadores fazem. E eu entendo que é um assunto bem complexo. Eu queria, inclusive, aqui abrir para o diálogo em relação a isso. Mas eu acho que a gente tá num lugar bem sem saída, assim. De não ter mais o que a gente possa fazer. E eu acho, inclusive, que o Bolsonaro desacelera a vacinação contando que isso vai fazer com que as pessoas não vão pra rua. Eu, de fato, acredito nisso. Além de outros motivos, claro. Eu entendo quem tem medo, quem não se sente seguro pra ir na manifestação. Quem tem qualquer questão, que seja, ah, eu moro com alguém que é grupo de risco, eu não posso colocar essa pessoa em risco. Óbvio, não é pra ir na manifestação em casos assim. Mas eu também entendo plenamente quem está se propondo a ir e quem vai. E essas pessoas vão ter, sim, meu apoio. A Colômbia agora passou por vários protestos sociais bem grandes, né? Porque alguns manifestantes foram mortos pelas forças policiais de lá. E tem um cartaz muito emblemático que diz assim. Se nós estamos nas ruas, no meio de uma pandemia, é porque o governo se tornou mais perigoso do que o vírus. É algo assim o cartaz. E eu acho que esse é o caso aqui no Brasil. Eu acho que a oposição, a esquerda, o campo progressista, a gente evitou fazer grandes manifestações até agora, apesar de ter muitos motivos pra isso, por causa de questões sanitárias. Mas eu acho que existe um limite. E eu acho que a gente já ultrapassou esse limite. Então é isso. Eu não estaria no Brasil. Se eu estivesse no Brasil, muito provavelmente eu iria na manifestação. E... Enfim, é isso. É difícil, é complexo. Eu queria, inclusive, ler o que vocês têm pra dizer, pra eu pensar mais a respeito. Mas... O que mais que a gente pode fazer? De verdade. O que mais que a gente pode fazer? É isso. É isso. É isso. Renato Xavier aqui dizendo. Aqui no Rio fica impraticável. Não irei. O Aldecir. Não concordo com essa manifestação. Sei da indignação e revolta de muitos, mas, diante de tudo que estamos vivendo, acho uma loucura. Manifestações contra esse senhor devem ser feitas nas urnas. O querido Clóvis aqui, na verdade, a impressão que se tem é que nós brasileiros estamos calados diante de tantas atrocidades do genocida, mas o problema é que não podemos ir pra rua. Só não podemos ficar quietos todos em casa com os seus protestos. A Andréia Reis acha que pano preto, rede social, não adiantaram nada até agora, a gente morrendo e o Bolsonaro dando risada. Ou tira ele, ou arrumamos as malas. Complicado, né? Os próprios professores, olha só o dilema dos professores. Os professores, eles têm lutado muito, né? Contra as aulas presenciais, eles querem que, eles argumentam que as aulas, as atividades presenciais só comecem com vacinação. E agora, como é que eles vão pra rua? Certamente vão receber a crítica. Ah, pra trabalhar não pode, agora pra se manifestar pode? Né? Vamos ver aí o que que diz o Boulos. Eu tenho aqui uma manifestação do MST que diz o seguinte, a grande contradição pra esquerda é como fazer atos de impacto e ao mesmo tempo manter o isolamento social. Não é um tema simples. Temos que ter muita cautela, diz um membro da Coordenação Nacional dos Sem Terra. Vamos ver aí o que que diz o Guilherme Boulos, do pessoal, sobre essa manifestação. Ele tá apoiando e ele tá chamando as pessoas pra se manifestarem no próximo sábado, dia 29. Vamos ver. A ação de rua agora, e segurando, porque óbvio que não é o desejo de ninguém agora ir pra rua, porque de algum modo é uma exposição. Agora, nós estamos fazendo pra que muita gente não precise se expor todos os dias. pra que possa ter medidas reais, alguma das pautas da manifestação é voltar a ter um auxílio de 600 reais, que permite que algumas pessoas possam ficar em casa e não vai desesperadamente pra rua pra trazer o pão. É poder ter as medidas sanitárias mais rápidas de vacinação, que com o Bolsonaro não vão ter. O que é angustiante, bicho, é que não tem saída. Se você olhar e falar, puta, vamos esperar a pandemia acabar, não é o momento agora. A pandemia vai acabar com o Bolsonaro? Ele fala bastante, tá na rede social dele, pra quem quiser conferir aí a manifestação completa. Muita gente argumenta que nas manifestações do Black Lives Matter, lá do George Floyd, que aliás acabou de completar aí um ano da morte do George Floyd, não houve contaminação, porque as pessoas estavam usando máscara, as pessoas eram conscientes, mas enfim, ainda assim, não é recomendável que as pessoas saiam às ruas. Há quem diga que é fundamental a pressão das ruas. Como a própria Andréia tava dizendo, Luciano, não adianta ficar em casa, rede social, bandeira preta. Será? Torcedores das torcidas organizadas também estão se mobilizando pra ir pras ruas. Aliás, a gente lembra que o pessoal da torcida do Corinthians, se eu não me engano, enquanto houve algumas manifestações dos bolsonaristas, eles estavam às ruas. Ali até pra mostrar, ó, aqui não, né, vocês não estão sozinhos nessa. Eu acho que é esse o desespero de muita gente. A gente tá vendo aí os são paulinos, né, lusitanos, santistas, enfim, muita gente ali vão do MASP às 16 horas, esse é o local que está sendo marcado pra concentração aqui em São Paulo, vão livre do MASP na Avenida Paulista a partir das 4 horas da tarde. A gente tem um post também da Voz das Pretas, que está no Instagram, e ali vários locais, olha, a gente vai mostrar aí pra vocês onde vão acontecer essas concentrações, tá? No dia, lembrando aí no dia 29. Então eles estão falando ali, é mais do que urgente e necessário unirmos forças nesse dia 29. povo na rua pelo fora Bolsonaro. Então aí na região sudeste, olha, várias cidades, você vê não só a capital Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, mas grandes cidades também, programando essas mobilizações. Tem de manhã, tem à tarde, enfim, vários horários. E ali, é curioso que eles põem ali do lado, que é pra usar o álcool gel e manter o distanciamento. Esse conselho está sendo muito lembrado a todo momento, porque realmente o pessoal quer demonstrar que tem essa preocupação, que acredita na ciência, que acredita na importância do isolamento social, mas, como eles próprios dizem, a situação está num ponto tão grave que não dá mais pra esperar. Como disse ali a Maria Bopp, o mal que o presidente e que esse governo provoca ao país é mais sério e mais grave do que o risco que essas pessoas estarão correndo de se contaminar nessa manifestação. Então, tá aí também essa chamada aí do pessoal da Voz das Pretas agora. E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON